Onde o sol é a presença do Senhor Vai lá, continua, continua, continua aqui É lá que eu vou morar O céu é o meu lugar Onde o sol é a presença do Senhor Onde o sol é a presença do Senhor Valeu, valeu, muito bom, muito bom Já estamos chegando quase no final do programa Mas a Manu, essa música vocês aprendem onde? Que o pai não escutou, vocês cantam em casa Essa é com Tiba e Cadeia Não, essa é com Tiba e Cadeia Que os filhos... Ah, Tiba e Cadeia Vamos cantar lá na mamãe E eu queria que vocês cantavam o Rio Paraíba, aquela Mamãe do céu apareceu no Rio No Rio Paraíba No Rio Paraíba Há três pescadores que estavam a pescar Eles lançaram suas setas para lá e para cá Mas nenhum beijinho havia lá Então foi lá que ela apareceu para ajudar Olha lá o que que tem na rede Olha lá o que que tem na rede É a imagem de Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida Viva! Viva Nossa Senhora Jesus Cristo! Viva! Aê, muito bom Adarzinho, obrigado Adarzinho Chega aqui Adarzinho Dá uma boa noite de novo aqui Despedida Gostou de vir na rádio? Gostei muito! Valeu então, obrigado, obrigado Manu, gostou de vir na rádio? Manu? Sim! Então, e o Vitor Mateus Vitor Mateus, vamos se despedir aqui Que o pai também já...